Somos no jornal do nosso professor de gai, do quadro Pablo, a nossa graciosa secretária Eu gostaria também de ressaltar aqui a presença daquele que fundou em Brasília o Clube da Bolsa Nova Já estamos com mais de 200 apresentações, adicão Está aqui presente também a Milani, que é atual presidente do Clube da Bolsa Nova de Brasília E demais diretores, um abraço para todos vocês, obrigado pela presença Estou aqui 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 Tudo para nós aqui no Clube da Bolsa e nas Noites de Brasília Muito obrigado, muito obrigado 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.